A informação chegou ao DCOS, para que havia um desentendimento na área central, de imediato deslocamos até lá e foi identificado que o indivíduo estava com perfuração, os populares já tinham acionado o SAMU, já iniciamos o trabalho de cerco no local, já tínhamos informações, desatravam de um indivíduo ali que era morador de rua, inclusive a vítima também é moradora de rua, fizemos o cerco no local e com base em algumas informações que foi possível chegar até o autor do vítima, a vítima foi socorrida, passa por cirurgia nesse momento e agora o suspeito está obtido para se apresentar ao delegado para responsabilidade pelos crimes.